Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em Minuto. Uma carreata em prol do impeachment do governador Wilson Lima movimentou as principais vias da capital na manhã deste domingo. O organizador do ato disse que as pessoas não aguentam mais serem roubadas. E os pacientes recuperados da Covid-19 recebem fisioterapia e o tratamento geralmente é necessário para as pessoas que se recuperaram da doença e ainda tem sequelas. E o Flamengo e o Fluminense se enfrentam na final da estadual nesta quarta-feira e a TV Norte Amazonas transmite o jogo com exclusividade às 9 horas da noite. Eu sou Selma Monique do Portal Norte de Notícias.